E se não der certo? Vai ser muito mico. Se não der certo, mostra quanto de cacareco. Calma. Pera um pouquinho. O microfone não vai cair, não? Vai, não vai, não? Não vai, não. Deixa eu ver. Marcelo prendeu hoje. Põe ele ao contrário. Ai, que cueca bonita, amigo. É nova. Peraí, deixa eu ver. Me incomoda. Deixa eu mostrar para as cuecas ver. Peraí que só para não cair o microfone, eu tenho que colocar ele atrás. Meu Deus. Só para quem está chegando, o que o Matheus vai fazer agora... Vai virar uma estrelinha. É perto do que temos no vídeo. É perto? Não sei se o resultado vai ser... Ah, é uma dica? É uma dica. Nossa, tá... Esse aqui... Lembrando que esse vídeo traz para a gente. Mas é para dentro da calça ou... Para dentro. Para dentro, amigo. Enfia para dentro. Não, da cueca não precisa, não. Só da calça. Não, ele não está. Ninguém merece. Eu prendi bem, viu? Marcelo. O que é essa manchinha aqui na sua cueca? Para de olhar. As coisas do menino. Gente do céu, vamos lá. Vai lá. Vai, eu vou ficar para cá, para não te atrapalhar. Eu tentei muitos anos na vida fazer isso. Eu acho que eu prefiro. Ai, que legal. É que rufem os tambores, cara. Só tem com a cabeça do chão 10 vezes. Então, mas é só aquilo ali, né? Não precisa... Eu tenho que ficar em pé, não, né? Só fazer assim. É, só assim. Faz o melhor que você pode fazer. Vai lá. Eu jamais faço. Que legal! Foi bem. Não sei. Não sei se deu certo. Deu, você tirou. Volta. Deixa eu voltar. Volta, vai. Volta em pé. Deixa a gente se preparar. Mas assim, não se tão rápido. Vai tranquilo. Mais calmo. Ah, só eu que me quero fazer isso. Só eu que me quero fazer isso. Agora o Alex também falou o que vai fazer. Ah, o Ibo, se eu faço agora, eu sou o Mikel. Não. Eu só volto em fevereiro.